Galera, esse vídeo é como cancelar a sua TV a cabo ou seu telefone. Muitas pessoas não sabem o poder que a empresa de telecomunicações exerce sobre essas operadoras. Seja ela GVT, seja ela OI, NET e tal. Se você quer cancelar um tipo de serviço desse, eu tive muitos problemas para cancelar. Então, existem duas maneiras. A primeira é você fazer a portabilidade. A portabilidade é você trocar de uma para a outra. Seja qualquer desses três serviços, de internet, de telefone ou TV a cabo. Se você quer trocar da GVT para a NET, enfim, você vai fazer primeiro a portabilidade. Na portabilidade, você vai ligar para a empresa que você quer. Não precisa cancelar lá na... Vamos dizer que você quer trocar da NET para a GVT, por exemplo. Você vai ligar para a GVT, vai pedir um novo pacote e tal, tal, tal. Eles vão fazer toda essa portabilidade. Essa portabilidade, quando a NET descobrir, ela vai ligar para você. Vai tentar lhe oferecer... Oferecer vantagens e tal, para você ficar com a NET, tá? E aí vai da sua cabeça, querer ou não. Eu preferi não, né? No meu caso. Então, assim. Se você faz a portabilidade, ela já é cancelada automaticamente lá na operadora anterior. Mas como se você não quer ter? Que no meu caso, por exemplo, quando eu troquei para a GVT, eu não queria TV a cabo. E eu tive que cancelar a NET. Então, qual foi a dificuldade? Qual é o grande segredo? Você vai ligar para a operadora que você quer, ou para a NET, GVT, Embratel, sei lá, qualquer operadora. Logo que você liga para qualquer uma dessas operadoras, agora elas te dão um número de protocolo, tá? Esse número de protocolo é essencial, é um protocolo de atendimento, tá? Então, você vai ligar, normal lá, vai nas opçõezinhas. De cara, ele já vai te dar um protocolo de atendimento, tá? Esse número você tem que ter. Esse número você é essencial para todo o cancelamento. A primeira vez, provavelmente, quase certeza, você não vai conseguir cancelar, tá? Então, você vai ligar e tal, ela quer cancelar, vai nos numerozinhos até chegar na opção de falar com o ser humano. Bom, chegou na parte de falar com o ser humano, ele, se conseguir chegar até esse ponto, ele vai te ludibriar, né? Vai tentar te enganar e vai acabar caindo a ligação. Não tem problema. Nesse instante, você vai entrar no site da Anatel, que vai estar no link da descrição desse vídeo. E você vai colocar exatamente que você está tentando cancelar, você vai explicar o caso e vai colocar o número de protocolo. Isso é importantíssimo. Vai ter que se cadastrar com as informações suas, né? As informações que estão. Então, você só pode cancelar um número que é seu, né? Que esteja no seu nome. Porque você vai ter que cadastrar lá na Anatel todas as suas informações. CPF, telefone para contato. Essas informações porque a Anatel cobra uma multa muito grande dessas operadoras. Então, elas conseguem cancelar em, no máximo, três dias, tá? Mas, geralmente, em dois dias já está solucionado o problema. Eu tive um problema com a NET, que era o seguinte. Eu pedi o cancelamento. Eles cancelaram. Só que eles disseram que ele só seria cancelado enquanto o técnico viesse fazer a retirada do equipamento, tá? Mas eu não queria mais. E aí, eles marcaram a retirada do equipamento quase para 30 dias, para gerar uma nova fatura. Então, eu entrei no site da Anatel, fiz toda a reclamação. E no dia seguinte, o técnico já veio fazer a retirada do equipamento. Então, assim, funciona, tem um enorme... É um site muito poderoso, tá? Para esse tipo de cancelamento, tá? Seja ele com ou internet, ou TV a cabo, ou telefone fixo, ou celular, enfim. A Anatel funciona de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, ajuda bastante curtir e compartilhar. Para quem, assim, está tendo muita dor de cabeça para cancelar um telefone ou fazer a portabilidade. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, posta aí que eu respondo. Valeu.